A última vez que ele pesou foi no ano passado e tinha 150 quilos. De lá pra cá, o Gabriel acredita que engordou mais. A compulsão por comer começou há um ano e meio. Sinto uma tristeza que não vai sair nunca por causa que eu não consigo parar de comer. Aí me causa uma ansiedade que faz eu comer mais ainda. O menino faz o sexto ano e adora estudar. Mas a ida à antiga escola estava insuportável e por isso teve que mudar. Eles acham que só por causa que eu sou gordinho, eles acham que podem me xingar. Mas eu já falei pra eles que ninguém é dono de ninguém pra ficar xingando. Mas a dor maior não vem daí. O choro é engasgado, contido. É de querer brincar e não conseguir. É ver a mãe sofrer e não poder fazer nada. Tô triste porque eu não consigo ajudar minha mãe. Porque eu queria que eu me levasse e trazia todo dia pra escola. Talvez seja por isso que ele carrega tanta ansiedade no coração. O Gabriel vive com a mãe em um barracão de dois cômodos que é alugado por 450 reais. E eles vivem de um salário mínimo que a mãe recebe do INSS. O que tem aqui na geladeira foi uma doação que eles receberam nesta segunda-feira. E nem é muita coisa, mas é o que tem ajudado a família a sobreviver. Pra piorar a situação dos dois, a dona Maria tem uma úlcera venosa no pé esquerdo. A ferida tá do tamanho de uma manga. E isso dói demais. Dô de não ter condição de comprar um medicamento pra tomar. A senhora disse que já passou dias sem ter gás pra colocar na ferida. Já passou dias sem ter gás, já pus folha. Às vezes eu tô falando aqui e as pessoas dizem mentira. Não é mentira, porque eu não ia falar. Às vezes eu pensava assim, deixa eu pedir pra vizinha. Não, é tanto que eu pensava, não, meu Deus, eu não posso estar fazendo isso. Mas aí eu pensei, já pus muita folha na minha perna. Folha porque eu não tinha gás, não tinha dinheiro pra comprar. E quando o assunto é o filho, ela se esquece do próprio problema. Eu não quero ver meu filho sofrer mais. Depois dessa palavra que sem o pai, essa palavra dele não poder brincar com as pessoas, ele querer me ajudar, não poder me ajudar. É difícil. O aluguel está há três meses atrasado. Falta o dinheiro pra comprar remédios, comida e pagar as contas. Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu espero que Deus toque no coração de cada um que tá me ouvindo. Que eu tenho certeza que cada pessoa que tá me ouvindo agora, nesse momento, eu tenho certeza que eles vão ajudar, porque Deus vai tocar neles. Os médicos que eu vi, Jesus vai tocar. Hoje você precisa de um médico, né? Um médico pro seu filho e um médico pra você. Alguém que olhe com carinho pro seu caso, porque sem... É até difícil, porque a gente emociona junto com a história. E assim, ela precisa de um médico que olhe pro caso dela com carinho, porque sem ela resolver essa situação do pé, você não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. Não consegue... Que vai prover, né? Pra sua família. Pra minha família. Minha família não tem condição de me ajudar. É igual vocês viram na geladeira. O que eu tenho é ganhado. Eu não tenho nada. Depois de meses bem difíceis, a esperança de um futuro bom começou a florescer. Só de pensar que em algum lugar existe alguém que pode minimizar tanta dor. Se a gente falar que vai dar tudo certo, você fica mais feliz? Você acredita em mim que vai dar certo? Hã? Acredita? Então me dá um abraço. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Dá um abraço direito. Brinca. Abraço, abraço mesmo. Obrigada. Obrigada.